Não, vai pra cá, porra, sem medo, porra, sacanagem Não, vai pra cá, porra, sacanagem Não, vai pra cá 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 Pagava prestação de 180 pontos, porra É, porra Não, eu paguei dois anos, aí eu dei um lance de vinte e poucos reais, peguei a nota e paguei mais um de pouco, acabou, entendeu? É que não é, mano Aí é pouco que você não se aperta, entendeu? Prestação baixinha Não, vai pra cá Não, vai pra cá Acho que vai para cá Não, vai pra cá Não, vai pra cá Não, vai pra cá Não, vai pra cá A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.